Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser sobre o Coliseu, Palatino e Fórum Romano. Se você curte, assiste até o final para ver as dicas. Quem estiver indo para visitar o Coliseu, presta atenção. Só tem um banheiro lá no Coliseu que é para usar a feminina e masculina. Infelizmente não é tão limpo, tá? É uma fila e assim, quando você compra o ingresso do Coliseu, automaticamente você já compra o do Fórum Romano e do Palatino. Então assim, vamos lembrar que no Palatino e no Fórum Romano eu não vi nenhuma indicação de toalete e de banheiro. Então assim, vá preparado. Também lá dentro não encontrei nenhuma indicação para ir no banheiro e nem para comprar alguma coisa. Então assim, você pode entrar com lanche, pode entrar com bebida, pode entrar com iogurte, com suco, com água na bolsa. Lembrem que a entrada do Coliseu e a entrada do Fórum Romano e do Palatino é exatamente como se fosse uma entrada de aeroporto. Você passa pelo raio-x e você tem todos os procedimentos. Tem que tirar o cinto, se você tiver com cinto ou com alguma outra coisa, você tem que colocar naquelas gavetinhas e passar pelo raio-x. Então assim, a primeira dica para vocês lembrarem é em relação a isso, que tem que passar pela segurança. Se você tiver com aquele tripé profissional de fotógrafo, sabe, aquele bem pesadão, não adianta que você não pode entrar. E outra, se você decidir comprar o seu bilhete lá na hora, você também vai passar. Mesmo que você não vá no Coliseu ou fazer essa visita naquele dia, mas você, para entrar para comprar o ingresso, você vai passar pela segurança. Outra coisa, gente, às vezes se você for comprar o ingresso do Coliseu para a sua família, se for criança e você for comprar em outra bilheteria que não seja direto no Coliseu, geralmente as empresas cobram. Cada empresa tem um valor. Tem empresa que cobra 13 euros, outra cobra 6 euros, outra 8, enfim. Mas se você comprar direto no Coliseu, você não precisa se preocupar porque as crianças não pagam, tá bom? Lembrando que não tem nenhuma lanchonete, nada de lanche, nem de café, nem dentro do Coliseu, nem dentro do Fórum Romano e nem dentro do Palatino. Então assim, leva o seu lanche porque você anda muito. Se você for visitar, é claro que a gente sabe que o ingresso que você compra de um dia você pode até fazer dois, mas em um dia você também consegue visitar os três. É um pouco cansativo, mas se você tiver com tênis, com uma bota sem salto ou com um sapato confortável, você até consegue. Outra, leva uma sombrinha porque se chover não tem lugar, tudo lá é descoberto e não tem lugar para você ficar. Pode ter uma guaritazinha ou outra, mas assim, no geral você vai se molhar. Então vai preparado para isso, tá bom? E esse é o ingresso do Coliseu? Eu sei que não dá, de repente, para vocês verem direito, mas é o ingresso que você pode comprar lá. Realmente no inverno, que é agora em dezembro, que está começando, as filas são boas, você consegue comprar, entrar na hora e não tem muita preocupação de você chegar lá, é tão filão e ter muita coisa, ou comprar com antecedência, não tem isso, tá? Então assim, no inverno, apesar de ser frio, mas Roma também não é tão frio assim, tem um vento, né? Mas assim, você consegue ir numa boa, com roupa de frio normal e o interessante é que você consegue comprar e já entrar direto, tá bom? E qualquer dúvida, deixa nos comentários. E aí E aí E aí E aí